Durante esse final de semana, a Polícia Militar conseguiu levar três homens para a prisão após o cumprimento de mandado de prisão, Alfredo. Conta pra gente aí. Isso mesmo, Israel. Ronda ostensiva da Polícia Militar conseguiu cumprir três mandados de prisão. O primeiro foi na rua João Dantas Filgueira, lá no bairro Santa Rita, onde um homem estava sentado na calçada ao avistar a viatura da Força Tática, se levantou, tentou disfarçar, chamou a atenção dos policiais, foi abordado, revistado. Com ele não tinha nada de lícito, mas em checagem ao nome dele, os policiais conseguiram descobrir que o mesmo estava com o mandado de prisão expedido pela Justiça de Brasilândia. Foi levado para a DEPAC, autuado em flagrante ali e levado para a Brasilândia, onde vai ser apresentado para a Justiça de lá. Em seguida, o Getan, Grupamento Especial Tático de Motos, conseguiu fazer a detenção de um homem de 44 anos na Praça Senador Ramstet, durante fiscalização, na madrugada, para coibir a venda de entorpecentes. Após fazer a abordagem a vários suspeitos, um homem de 44 anos foi indicado ali pelo sistema SIGO, que estava com o mandado de prisão a ser cumprido. O mesmo foi recambiado para o Presídio de Segurança Média, após ser levado para a DEPAC e apresentado ao plantão policial. Já durante o dia de sábado, um acidente de trânsito, foi mobilizado o pelotão de trânsito da Polícia Militar e durante a confecção dessa colisão entre um carro e uma bicicleta elétrica, o condutor do carro, um homem de 50 anos, durante o registro da ocorrência, acabou sendo preso porque contra ele havia um mandado de prisão. Surpreso pela situação, o homem acabou sendo conduzido para a DEPAC, onde foi autuado e segue já no Presídio de Segurança Média, onde aguardará pela audiência de custódia para ser imputado a ele o processo a qual ele está respondendo, que agora vai ser em regime fechado, Israel.